Música 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 E aí compadre, essa iguerazinha é boa né? Poxa tem seringuela de mar, não roia Pô compadre, quando é que tu vai pagar meus vinte? O dia é hoje, pô Poxa é hoje é, hoje é vinte e três é Hoje é vinte e três? Poxa tá foi, eu não tava nem lembado Poxa aí compadre, me arruma aí que eu tô precisando Que aí? Eu já tô jogado E ele tá tudo Foi a boa da porra, Z da seringuela Ó aí vinte real Ô gente, não compadre Não é vinte real rapaz que eu peguei com tu Ele diz foi duas notas rapaz Mas tu me desce duas de dez rapaz? Sim foi duas de dez E a porra não é vinte real aí? Não, não, não quer não Mas quer uma nota, ele diz duas Toma o seu dinheiro, me dê as duas de uma vez Paga uma vez Eu vou querer uma nota só Ninguém entende esse porra não, é vinte real rapaz Não, não, ele diz duas notas, duas Não foi uma não Se você me arrumar você me dá Ah quer dizer que eu tô pagando pela metade Tá pagando pela metade, deu o dinheiro completo Ah apontado certo, até põe machucar do outro dono né Até põe me dei, eu tô precisando Deixa eu te dizer homem Marculinho tá aí, mas Mariana E é? Dinheiro homem E foi? Deixa pra nós pegar a seringuela depois homem Ah mas eu tô confundando lá Mas rapaz bichinho tô verde, deixa de ser madito Vai com o fundo da bexiga, bora simbora Vai Mas rapaz graças a Deus Esse boneco valeu a pena Eu tenho comprado ele Porque eu consegui, tudo que eu queria eu consegui Consegui essa fazenda Consegui esse cavaco tudinho Que eu não tava com nenhum que tinha vendido E não tinha conseguido mais nada não Mas agora Com esse bonequinho agora Foi boa aquela viagem que eu dei na Bahia Comprei Comprei Ô chefe Você tá brincando de boneca? Não, você tá vindo da onde? Mas tava pegando sininho Sim com ela E foi? E esse boneco aí? Esse boneco? Meu amigo, esse boneco aqui Ele é muito valioso Ô chefe Foi Esse boneco Eu fui uma viagem na Bahia Aconteceu lá na Bahia Eu contei a minha situação Eu falei Ô chefe eu tenho um negócio bom pra você Eu digo o que é Esse boneco Sim O que é que ele faz? Ele diz O que você quiser Ô chefe Aí eu comprei ele muito caro E graças a Deus eu consegui as coisas Agora esse boneco faz com o senhor O que? Já comprou o que esse bichinho? Oi? Já comprou o que? Eu consegui a fazenda Esse cavaco que vocês estão vendo aqui E vai ter muito sonho que eu vou realizar Ô Marcolina Põe me empreste ele Vê se eu conquisto uma morena aí Que eu tô precisando Mas rapaz É porque o bairro lá dos cron Não podia emprestar ninguém não Não, mas me arruma É que par Escuta Agora eu vou lhe emprestar Não diga ninguém não Não diga não Uma morena Você tá meio cruado mesmo Tô não tô? Tá Você tá meio feio de mantel Mantelado E agora eu quis pegar meio aleijado É Eu vou emprestar ele Eu vou emprestar só por isso Cuidado Vamos Guarda ele Agora peça no senhor Não tem diferença não Bora simbora Você tá perdendo tempo Eu vou pegar esse cavalo Vai Os pôres agora eu vou deixar uma morena Não sei se puder Mas se for verdade esse negócio Eu vou fazer o pedido Esse tá certo O chave acabou demais rapaz Será? Deixa eu te dizer homem Deixa eu fazer primeiro o pedido Não deixa eu fazer Logo eu Deixa eu primeiro Mariana não tá ali Tá vendo não É mesmo aí Aí só tem Mariana por aqui Aí eu faço logo o primeiro pedido O chave eu fazer o pedido Pra Judite se transformar numa morena bem bonita Rapaz Porque o bicho é feio Parece uma chumeta quando leva uma batida E é O bicho é feio mais amadito Depois eu faço o seu pedido Depois eu faço o meu Né? Quando ela tá ali eu vou fazer um pedido Pra ela ficar apaixonada por mim Ponto Aí depois eu faço pra transformar Judite Judite numa morena Do cabelão Cabelão Eita eu gosto mais de morena Vamos lá pelo amor de Deus Eu gosto mais de morena A gente tá perdendo tempo Bora Vai lá lá Mas rapaz Tem imbu mesmo Tem muito imbu Mas tudo verde Doitinho pra chupar o imbu Todo verde Papai disse Que tava cheio de imbu Eu tô madurar aqui Eu não tô vendo nada Madurar aqui Tô vendo tudo verde Olha ela Ô compadre Me dá logo esse boneco Que eu vou fazer logo o meu pedido Sabe? Faz logo o seu, compadre Que eu vou fazer o meu Faz o seu Parece demais que o masculino Parece mesmo Meu primeiro pedido Que é que a filha fazendeira Mariana Essa apaixona por mim Oxente Ponto agora eu vou fazer o meu lá Eu vou atrás de Judite Vai Vamos ver se vai te prestar Vai Fica ai só Vai Vai Vá Bom dia Mariana Oi Maikinho Como é que tá? Tô bem e você? Tá bem? Tô bonzinho Maikinho você não vai gostar Tô Deu um fogarquinho em mim Foi nada Tô querendo tudo Vamos ali? Maria O seu Judidão tá rapaz Vou fazer meu desejo Agora com ela Vou mandar ela Se transformar agora Vou lá Eita boneco Faça meu pedido Que Judite se transforma uma morena Bem bonita pra mim Rapaz Eita boneco abençoado Agora Olha Eita morena Essa é a morena que eu queria rapaz Opa quem é você? Não sou eu A bechalhada É gostosa da Judite Oxi é Oxi é Oxi é Vamos arrumar ali homi Ah rapaz Eita rapaz Bora Vamos pra você dar uma alçada ali homi Vamos começar Bora Sou doidinha aqui em casa Eita Marquinha eu tô no fogo danado Eita aí Oxi é também que come Acabem me dar logo um beijinho homi Mas rapaz Cadê as meninas? Pegaram o boneco e saíram Não sei por onde andando eles foram E eu esqueci de dizer a eles Que aquele boneco Pra namorar sempre Só serve por 10 minutos Mas vamos ver se eu vejo Dizer a eles Oxi que foi? Maiquinho O que você tá fazendo aqui? E quando você tava com fogo danado Me puxasse pra ir pra trás de pé de burro É eu maiquinho Eu vou dizer a papai Não me diga nada não homi Eu vou dizer a papai Oxi Tá arrumada demais homi Ixi Maria Dá pra dar um beijinho em cu homi Dá logo esse beijo homi Fechado Oxi é um beijinho Que é isso? Que é isso? Me dá um beijo Oxi beijo o que? Me dá um beijo Não que beijo homi Oxi não Me dá um beijo Me cula Me dá um beijo Me dá um beijo Eita ferrou-se Eu esqueci o Zé que só valeu por 10 minutos Não deu certo pra ele não